Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br trago uma notícia para vocês. Vamos falar aqui dos sacos de excrementos que deixamos na lua e se eles podem conter vida. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus Nara com mais uma notícia para vocês. Está fazendo 50 anos aqui em 2019 que pisamos na lua pela primeira vez. E vai ser natural daqui para frente surgirem diversas matérias, textos aí pela internet, relembrando ali as missões Apolo, esse momento tão importante na história da humanidade. E também aí falando das futuras missões para a gente visitar o nosso planeta. A NASA quer, em 2024, levar os seres humanos a pisar novamente na lua. Isso é uma matéria bem interessante no Vox, que depois foi recompilada pelo Canaltech, publicada aqui em língua portuguesa, sobre os sacos de excrementos que deixamos na lua durante as missões Apolo. E as implicações que está dentro desse saco podem ter aí para futuras missões espaciais e até para a vida no universo. Porque dependendo do que tem lá dentro, nós vamos saber como a vida pode se espalhar pelo universo. Se o nosso planeta pode ter sido aí, a vida surgido através de bactérias que caíram aqui, foram trazidas para o nosso planeta, a panspermia, da resiliência da vida e a de suportar situações bastante adversas. E também da nossa capacidade de contaminar outros planetas, outros satélites naturais, outros corpos aqui do nosso universo, da nossa galáxia ou aqui do nosso sistema solar. Então é um tema fascinante, bem interessante, eu tenho certeza que você vai adorar. Então vamos lá! Missões Apolo foram seis que pousaram ali, tiveram sucesso em chegar na lua. Em 1969 nós tivemos duas, Apolo 11 e 12. Em 71 tivemos a 14 e a 15, e em 72 tivemos a 16 e a 17. Cada uma dessas missões contava com três astronautas, só que só dois desceram ali na superfície lunar, um ficava ali no módulo orbital, enquanto a dupla estava lá embaixo na superfície. Então se seis missões tiveram êxito e dois pisaram na lua, doze seres humanos até hoje tiveram o privilégio de pisar em outro mundo. E é claro que esses seres humanos produzem o que? Lixo! E precisam aqui utilizar banheiros, seja para fazer o número um, que é o xixi, ou o número dois, que é o cocô. Então eles deixaram sacos na lua essas missões, esses astronautas, com rejeitos, excrementos, outras coisas ali no solo lunar, que incluíam fraldas com urina, sacos plásticos com fezes, fraldas com fezes, restos de comida, vômitos e seja lá o que for coisa que não valia a pena ser trazida para o planeta Terra, beleza? Então eles deixaram o total lá de 96 desses sacos na superfície ali da lua, além de várias outras coisas que eu vou mostrar no final desse vídeo. Sabe como é que os astronautas faziam o número um e o número dois na lua? Era diferente de quando você estava na lua ou de quando você estava ali, dentro ali do módulo do orbitador ou daquelas... da nave que levou lá. Se você estava dentro da nave e você quisesse fazer, por exemplo, o número dois, você acoplava um saco plástico no seu bumbum. Tá vendo essa foto aí? Você pegava, abria ali o bocal, encaixava na sua bunda, ele tinha tipo uma cola, fazia o excremento e aí você fechava. Então não tinha contato o excremento com o ambiente, caia no saco plástico e fechava ele. Agora, se desse vontade de fazer na superfície do nado o número um ou o número dois, você usava o quê? Um material altamente absorvível, mais conhecido atualmente como fralda. Sim, uma fralda. Eles usavam uma fralda para absorver ali. E valia a pena trazer isso para o planeta Terra? Lógico que não, né? Você vai trazer esse tipo de material ao planeta? Não valia a pena. Por quê? Porque o peso é algo fundamental no espaço, nas viagens espaciais. E também, em vez de você trazer fralda suja, resto de comida, essas coisas, valia mais a pena você trazer rocha lunar para ser estudado aqui. E foi isso que fizeram, né? Deixaram esse material lá. Por isso que estão lá os 96 sacos, que não valiam a pena ser trazidos de volta para o nosso planeta. E tem cientista defendendo estudar, pegar esses sacos e estudar o que tem dentro deles. Como o Andrew Schurger, cientista de vida espacial da Universidade da Flórida e coautor de um artigo sobre a viabilidade de haver micróbios sobreviventes na Lua. Uma curiosidade é que alguns astronautas falam abertamente desse assunto e outros não gostam muito de falar. Neil Armstrong, o primeiro que pisou, ele sempre foi muito reservado. E ele não gostava de falar. Tem uma foto, né? Essa foto aí que você está vendo, esse saco branco, seria um desses sacos de excrementos, né? Mas ele nunca confirmou assim como Buzz Aldrin, ou nunca negou também que seria um desses sacos deixados na Lua. Já outros astronautas, como Charlie Duck, da Apollo 16, que passou 71 horas na Lua, ficou bastante tempo lá, disse que eventualmente eles precisavam fazer xixi, fazer o número 2. Embora ele não soubesse se tinham feito o número 2 lá. E deixaram ali no solo lunar sim diversas outras coisas ali, excrementos e tudo mais. Esse já falava. Então alguns falam e outros não falam. Mas voltando ao assunto aí, o pesquisador está defendendo a gente capturar esses sacos e analisar aí o que tem dentro deles. Por quê? Porque fezes humanas são cheias de vida. Mais de 50% do nosso cocô, o número 2, são bactérias. O nosso intestino aqui é repleto de bactérias. Nós temos mais de mil tipos aqui de bactérias dentro do nosso corpo, que ajudam aí nas diversas funções que o nosso organismo precisa, como quebrar aí os alimentos e tantas outras e tantas outras. E como a gente sabe, bactérias podem sobreviver em ambientes inóspitos e bastante adversos. Então vai que elas conseguiram, apesar da Lua ser um ambiente muito desfavorável para a vida, conseguiram sobreviver ali. E mesmo que não conseguiram sobreviver ali, a gente também pode aprender muito. Então coletando esses sacos, a gente vai aprender duas coisas. A capacidade da vida de se adaptar à resiliência, né? E 2, seria aí a nossa capacidade de contaminar outros mundos. Mas será que algum micróbio, micróbio até fungo, tá? Sobreviveu ali? Essa pergunta, como os cientistas dizem, é de um milhão de dólares. Poderá ser respondida lá em 2024, se a NASA trouxer esses sacos e se pousar novamente na Lua conforme o script aí, né? Que eles querem, em 2024, pousar na Lua novamente ali, levar seres humanos. As chances, na verdade, de ter algo vivo depois de 50 anos dentro daqueles sacos, são muito pequenas. Por quê? Porque a Lua não é favorável à vida. Você não tem ali uma atmosfera que possa regular ali as temperaturas, por exemplo. Então faz muito calor e muito frio. Chega a 100 graus Celsius ali durante o dia e menos 173, quando tá sem a Lua Solar. Lembrando que o dia e a noite duram duas semanas na Lua. Também você tem a radiação cósmica ali, batendo com tudo. Isso, aliás, pode causar uma mutação nas coisas que estão dentro do saco. Pode gerar ali um ser muito maluco lá dentro, né? Porque a radiação cósmica, ela é altamente prejudicial. Ela pode alterar o nosso DNA, causando aí o câncer, vamos dizer assim. Então gerar uma vida bem diferente. Mas mesmo com tudo isso contra, pode ter vida. E os cientistas usam como exemplo o nosso próprio planeta. Porque aqui a gente tem regiões onde já encontramos bactérias. Como, por exemplo, há mais de 3 km de profundidade em gelo da Groenlândia. Ou você também encontra vida lá no fundo do oceano. Aí não são nem bactérias. Já são crustraços e outros animais no fundo do oceano naquelas chaminés. Então eles conseguem se adaptar ali a esses ambientes onde a água é termal, fervendo. Já foram também encontradas vidas em locais que a gente nem imaginava. Então sempre estamos encontrando, e eu sempre estou falando também aqui nos almanacs, que estamos encontrando aí bactérias em locais inimagináveis, né? Essas bactérias que vivem em condições super ácidas, ou suportam temperaturas grandes e tudo mais, são conhecidas como extremófilas. Só que um dos maiores problemas, se a vida conseguiu sobreviver lá, seria ela se replicar, reproduzir. E para isso precisamos do quê? Da água. Então aquele saco, o saco ali onde estão as coisas, os excrementos, precisava ser muito bem vedado. Com certeza ele foi trabalhado para isso. Mas o mais importante, será que ele não rasgou? Por quê? Menos 173 graus, depois mais 100. Menos 173, depois mais 100. Então começou uma dilatação térmica ali. Por isso que o piso da tua casa, ele tem os rejuntes ali. Você vai no posto de gasolina, é tudo cimentado, mas tem ali aquelas partes onde são aquelas linhas, que é justamente a dilatação. Se você fizer sem aquelas linhas de dilatação, vai começar a trincar todo o asfalto ali, porque tem isso daí. Quando esfria, quando aumenta, contrai ali o material. E outra coisa também, é que o sol pode ter feito ferver o que estava lá dentro daquele saco. Imagina você pegando o sol durante duas semanas seguidas, tá? Pode ter feito chegar a 100 graus Celsius o que estava dentro do saco. E aí a vida não iria resistir muito tempo. Poderia durar dias ou ao mesmo semanas só. Mas e Matheus? Já que é muito difícil estar vivo, vale a pena pegar mesmo se estiver tudo morto lá? Claro que vale a pena, porque os cientistas vão ver quanto tempo duraram ali as bactérias. E podem encontrar até esporos, que é o que? A bactéria se encapsula, esperando aí melhores condições para reviver. Já foram encontrados esporos no Ártico, aqui no nosso planeta, de milhares de anos atrás, que foram revividos. Então esses esporos podem estar lá, só esperando as condições favoráveis para voltar à vida. Agora imagina se bate ali um meteorito, um asteroide, alguma coisa ali na Lua, nesse local, e espalha o que está dentro desse saco para o universo. E ele começa a viajar e pousa, por exemplo, numa das luas aqui, de algum dos nossos planetas aqui do Sistema Solar. pode levar à vida, ou seja, a panspermia. Então por isso que é importante eles pegarem para ver se tem os esporos lá, ou seja também se as bactérias, tipo, sofreram alguma seleção natural e se adaptaram ali a sobreviver naquele ambiente. E também isso mostra a gente lá em Marte, porque Marte é mais favorável à vida do que a Lua. Lá você tem água corrente em alguns locais, água líquida ali ela é congelada, mas em algum momento ela fica líquida e depois congela. Tem uma atmosfera que não tão forte, rarefeita. A temperatura lá é muito fria e tal, mas lá tem mais condições para a vida. Então por isso que estamos estudando. Se pode cair algum esporo de bactéria lá, ou se a gente pode contaminar a Marte. Por isso que é importante recolher esses sacos brancos que deixamos na Lua. Mas, Matheus, o que mais nós deixamos na Lua? Um monte de coisa, viu, assombrados? Bastante coisa mesmo a gente deixou na Lua. Nós deixamos mais de 70 naves entre rovers, módulos de pouso, orbitadores acidentados, 5 bandeiras dos Estados Unidos, 2 bolas de golf, 12 pares de botas, câmeras de TV, revistas de cinema, martelos, mochila, manta, toalha, lenço umedecido, um monte de coisa. Tem um monte de coisa lá, e os cientistas também estão preocupados em preservar essas coisas. Ou seja, eles dizem, se for lá capturar essa bolsa, pousa depois de 100 metros do local, porque a menos de 100 metros, você pode danificar tudo o que está lá. Então, assombrados, viu que legal que uma bolsa cheia de cocô pode revelar para a humanidade? Olha só as implicações incríveis. Vamos aguardar então as próximas missões. A Lua se vão trazer os sacos e analisar para ver o que eles vão descobrir. Assombrados, então eu espero que tenham gostado e entendido esse vídeo principalmente. Um grande salve. Tchau!